Bem, eu estou muito honrado com essa missão de ser embaixador do Brasil em Camberra. A Austrália é um país de dimensões continentais, é um país imenso, é o sexto maior país do mundo. Temos muita semelhança com o Brasil, nós temos um potencial enorme de cooperação em vários níveis, em ciência, tecnologia, no aspecto comercial. A distância entre os dois países é que realmente tem atrapalhado uma cooperação muito estreita. Vejo essa missão tendo como principal objetivo encurtar essa distância entre esses dois países. Nós temos um potencial enorme de cooperação. Tenho notícias boas de que em breve será recomposta e reinstalada o grupo parlamentar Brasil-Austrália e isso trará uma nova perspectiva, sobretudo se conseguimos ter uma missão parlamentar ainda este ano, que é o ano em que comemoramos justamente 70 anos de relações diplomáticas com a Austrália. A relação é tradicionalmente boa, mas nos últimos anos, com troca cada vez mais intensa de visitas de autoridades, nós estamos realmente em vias de poder estreitar e aproveitar ao máximo a essa cooperação e o potencial de cooperação entre esses dois países.